Música Manhã de sábado aqui na Avenida Perimetral, vocês podem observar aí, logo muito cedo, a gente recebeu as informações, a Rádio Mais FM recebeu as informações, e que este veículo teria derrubado um poste aqui na Avenida Perimetral. E realmente não foi só derrubado o poste, na verdade destruiu também o automóvel, um Del Rey antigo, de placa HUL 7779, de placa de Iguatú, segundo informações aqui dos guardas do alto poste de Cavel, esta colisão aconteceu por volta de uma e meia da manhã. Vocês podem observar que as luminárias, a luminária está totalmente destruída, inclusive o poste, mostrando aí a destruição do poste também do veículo. Tem marcas de sangue aqui pelo chão, não se sabe ainda quem foi o motorista causador deste acidente, tem marcas de sangue pelo chão, destruição dentro do automóvel, vocês podem observar aí o que aconteceu. O poste caiu totalmente sobre o lado do motorista, e do lado desse outro, do lado de cá do passageiro, a gente pode perceber um copo que está sobre o capô do automóvel, que indica talvez que o motorista ou passageiro tenha ingerido aí bebida alcoólica. Veja aí o copo, ainda com o resto de bebida dentro do carro, do outro lado, porque se eu conseguir abrir aqui a porta, não consegue. Mas, também tem outro copo, veja aí no interior do automóvel, totalmente destruído. Música E aí Legenda Adriana Zanotto